Marcelo Freitas ali na marcação. Ele preferiu virar tudo lá na direita, hein? Boa bola. Aí vai tentar o Ellington Rato. Trouxe pra perna esquerda, abriu espaço, vem a batida! Gol! Do São Paulo! Olha que virada do Alisson. Como ele desafoga o lance, o Ellington Rato domina, vai pra cima do primeiro, do segundo, abriu espaço e soltou a bomba lá no cantinho.